Olá querido líder de célula, líder em treinamento, como é bom estar aqui em mais um estudo da célula. Essa semana agora que nós passamos, tivemos o nosso congresso com o pastor Bruno Monteiro, foi fantástico. Tenho certeza que nós crescemos muito em Deus. E o estudo dessa semana, ele será baseado no texto de 2º a Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. E o título do nosso estudo é Princípios Bíblicos para o Crescimento. Nesse texto, nós estamos diante de um texto que estimula a nossa fé. Então nós temos ali Eliseu, os discípulos dos profetas, e eles identificam ali esses discípulos que o lugar onde eles estão precisava ser ampliado. Então eles elaboram um plano, eles não têm as ferramentas, porque o próprio Machado, como diz o texto, era emprestado. Então eles vão até as margens do Rio Jordão para coletar as madeiras. E nesse momento da coleta da madeira, a cabeça do Machado de Ferro, a cabeça de Ferro escapa do Machado e cai no fundo do rio, ali do lago. Então nós temos grandes verdades e lições para aplicarmos em nossa célula. E eu quero então, já de imediato, ir para as perguntas, para a nossa reflexão. Como primeiro ponto, eles estavam trabalhando para crescer. Mas como tinha acontecido esse incidente do Machado, que havia se perdido, eles tiveram que parar aí a coleta da madeira. Só que um dos discípulos, eles tiveram uma atitude excelente. Qual foi a atitude desse que teve a perda desse Machado? Ele foi até Eliseu. E aí a pergunta é, como podemos, que lições práticas podemos tirar da atitude do aprendiz quando ele procurou Eliseu? Em primeiro lugar, é muito legal você, na célula, conectar as pessoas falando acerca dessa referência que é a nossa liderança. Eliseu é o líder desses discípulos. Ele estava junto ali e ele era essa figura de liderança. Então esse aprendiz, ele reconheceu que havia um problema. E nós, nas células, às vezes, quando temos algum problema, alguns agem como que se varresse o problema para debaixo do tapete. E aqui, na realidade, não. Aqui ele enfrentou o problema e foi buscar auxílio. Ele reconheceu que tinha um problema e foi até Eliseu para pedir ajuda. Então a primeira lição, eu creio que a resposta, a gente deve trabalhar essa questão aí do pedir ajuda. Quando nós estamos liderando, empreendendo algo no reino de Deus e não conseguimos ou encontramos algum obstáculo, nós temos que pedir ajuda à nossa liderança. Nós temos que, claro, orar a Deus, buscar a Deus, depender de Deus e também saber que Deus colocou pessoas para caminhar do nosso lado, para nos ajudar. A segunda característica dos princípios que foram ministrados a nós, neste estudo, está baseada em Jeremias capítulo 12, versículo 5, a parte A apenas, que foi citado durante a mensagem, que fala que se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Neste texto aqui, na realidade, Deus estava exortando Jeremias, dizendo assim, olha, não vai melhorar, as coisas vão ficar mais difíceis. Qual lição que a gente pode trazer para dentro da nossa vida e para a nossa célula em relação a essa pergunta? É que o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós passaremos por aflições. Então, os desafios são inerentes ao crescimento. Os desafios, eles acontecem a partir do momento que nós começamos a nos movimentar, a partir do momento que nós começamos a empreender, a partir do momento que nós começamos a buscar algo novo, os desafios surgirão. E nós precisamos, então, entender que devemos continuar, que devemos permanecer em Deus. A terceira lição, claro que você pode desenvolver, meu irmão e minha irmã, outras características também, eu só estou te dando aí uma pista, tá bom? O crescimento, a terceira questão é o crescimento demanda mentalidade estratégica, trabalho duro. Em sua opinião, quais atitudes você deve ter diante dos desafios do crescimento e multiplicação da sua célula? Então, eu acho que esse momento é um momento muito estratégico, muito abençoador, para você conversar e ouvir daqueles que participam da sua célula. O que eles pensam acerca do crescimento? O que eles pensam acerca da multiplicação da célula? Qual estratégia a célula poderá usar, agora que estamos fazendo a célula online? Será que vamos enviar mensagens? Vamos tomar café? O pastor Bruno Monteiro nos deu várias estratégias e compartilhou conosco muitas formas, para que nós consigamos alcançar novas pessoas. E nós também já temos praticado muito disso, então você pode usar essa pergunta número 3, para, então, trazer esse assunto ao grupo da célula. E por último, Mateus 28, 19, é a ordem de Jesus para a evangelização. Boas estratégias, trabalho duro e o evangelho nos farão alcançar o nosso alvo. Então, compartilhe essa frase, discuta essa frase com o seu grupo. Nós sabemos que temos, da mesma maneira que nós queremos, algo de bom para nós. E nós nos empenhamos no reino de Deus, nós também temos que ter esse empenho. De cuidar, de lembrar daquele que se afastou, de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação, de marcar uma visita. Mesmo que seja online, de repente você vai lá no vídeo, na videoconferência, e pelo menos fala para a pessoa, ora com a pessoa. Enfim, nós temos muitas ferramentas, inúmeras possibilidades de crescer, de crescer em Deus e de crescer também na nossa célula, para multiplicar a nossa célula. E por último, meu irmão, minha irmã, há quatro coisas que nós devemos fazer na conclusão. Pedir ajuda, então, de um mentor que Deus colocou sobre a nossa vida. Precisamos identificar o que aconteceu, o porquê que a célula parou de crescer. Precisamos trazer isso à discussão. Terceiro, precisa fazer uma loucura que Deus está me mandando fazer. De repente você tem uma pessoa que ela te magoou, mas Deus está pedindo para você levar um presente para ela. Uma loucura, né? Mas faça isso, ouça Deus, surpreenda a pessoa, né? Aquela pessoa que está na sua célula ou que você conhece, e convide ela para estar em comunhão junto com você. E por último, alcançar a cidade só será possível a partir de uma entrega total e irrestrita ao Evangelho do Senhor Jesus e ao cumprimento de sua vontade em nossa vida. Então, meu irmão, meu irmão, eu espero que você tenha uma célula sobrenatural. Eu espero que você converse a partir dessa visão criada no coração de Deus ao teu coração. Que você ande por fé e não por vista. Deus te abençoe e que a sua célula se multiplique e cresça para a glória de Jesus. Deus te abençoe e que a sua célula se aplica e continue para a glória de Jesus. Amém. 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 Amém.